Pronto, cheguei aqui. Ué, cadê a Amélia? Hum, ela não tá aqui ainda? Ela não tá pronta? Ué, só que ela tá no banheiro? Deve tá, né, do jeito que ela é, mas... Ah, já entendi, essa aqui é a redação de inglês que ela fez? Meu Deus, tá muito bom. Nossa, eu acabei esquecendo de fazer. Acho que não tem problema, né, se eu pegar o dela emprestado. Quero dizer, ela é minha namorada, né? Então não tem problema mesmo, é só eu levar pra escola, levar a nota e depois devolver pra ela, se der. Isso mesmo, boa ideia, boa ideia. Ela nem vai ficar chateada, assim, ela nem precisa saber, né? Cadê ela agora, hein? Ai, deixa eu terminar de me arrumar. Eu tô super ansiosa, hoje é o dia da entrega da redação de inglês. Eu escrevi, tipo, umas 20, mas eu finalmente terminei uma que eu estou realmente muito, muito satisfeita. Ai, eu espero entregar, que o professor goste muito e que escolha a minha. Eu sempre, sempre quis ganhar esse prêmio de melhor redação e agora talvez seja a minha chance de conseguir mesmo. Bem, é melhor eu ir logo pegar meus livros e me arrumar, me terminar de me arrumar, pegar minha mochila. Hum, cadê a Amélia? Ai, você já chegou? Você já entrou? Minha mãe abriu pra você? Ah, sim, ela falou que eu podia te pirar aqui. Então, nossa, você tá muito bonita. Obrigada. É, então, você conseguiu escrever sua redação? Ah, minha redação, sim, eu consegui, sim. Ah, eu gostei bastante, eu acho que tá muito bonita. Eu escrevi várias também, mas eu consegui uma que eu tava realmente satisfeita. Ah, você escreveu várias, é? Sim, muitas, muitas mesmo. Então, vamos logo pra escola, eu tô muito ansiosa. Bora, bora, bora. Vai ficar tudo bem, não se preocupa. Eu tenho certeza que nós vamos arrasar com nossas redações. Ah, eu também espero. Você é bom em inglês, eu também sou. Então, ai, vamos logo, vamos logo, eu tô super, super, super ansiosa. Tá bom, calma, calma. Vem, 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 vamos. Então, class, hoje vocês estão off to great places. Hoje é a data de entrega da redação de inglês pra ver quem vai ser coroado o melhor escritor da turma desse mês. Vai ser uma premiação lá na quadra, então, assim, podem vir entregar a cada um suas redações. Eu estou super, super ansioso pra ver. Então, você escreveu a sua redação? Sim, sim, eu me esforcei bastante, mas não sei se tá assim tão bom. Ó, se você se esforçou, deve estar ótimo. Pode se sentar, muito obrigada por participar. Ah, tá bom, tchau. Ok, próximos alunos, pode vir aí, Jorge. Não adianta se esconder, vem entregar a sua redação agora. Tô indo. Vem logo, fala aí, você entregou? Escreveu? Sim, escrevi tudo, professor. Ah, muito bem, estou ansioso pra ler. Pode ir voltar pro seu lugar, então. Obrigada. Tchau. Então, agora só falta a Amélia. Você se inscreveu e agora tá na hora de entregar. Cadê a sua redação? Vai, Amélia, você consegue. Professor, então eu não consigo achar a minha redação? Eu procurei na minha mochila, mas, pelo visto, ela sumiu. Sumiu? Como assim? Eu juro que eu escrevi, eu escrevi mais de 20 redações, mas a que eu queria, ela sumiu. Bem, infelizmente, Amélia, eu acredito no seu potencial e você não é dessas coisas, mas você perdeu o prazo. Hoje era entrega e você não entregou, então você não vai poder participar dessa competição da redação desse mês, ok? Ah, tá bom então, professor. Desculpa, decepcioná-lo, eu vou voltar pro meu lugar. Bem, boa sorte na próxima vez. É, a todos que entregaram, muito obrigado. Eu vou começar a ler agora, já vou ter minha decidão logo hoje, tá? Vai ser incrível. Ai, eu não acredito. A minha redação sumiu, ela sumiu. Olha, não se preocupe, Amélia. Você ainda tem uma chance no próximo mês, o mês já tá acabando de qualquer forma. Ah, mas é só no mês que vem, eu me esforcei tanto. Aquela redação não tinha erro nenhum, tava tudo, tudo mesmo perfeito. Eu sabia que eu ia ganhar com ela. Ah, mas por que você, tipo, não tenta fazer a mesma redação da próxima vez? É, é isso que eu vou fazer. Vou tentar fazer uma coisa parecida no mês que vem. Ai, eu ainda tô chateada, cara. Eu me esforcei tanto, tanto. Olha, mas você tem que relaxar um pouquinho, tá? Esfriar a cabeça, você não pode ficar assim também o dia inteiro. Aquela redação, pensa pro lado, bom, não valia nota, ok? É verdade, pelo menos não valia nota. Eu acho que seria muito pior, assim, tipo, valia nota, né? É verdade, é, você tá certo. Mas eu tava realmente esperando ganhar o prêmio. Mas, é, eu vou tentar esquecer o assunto, então. Bem, então eu tenho que ir logo, tá? Ah, você vai pra sua aula? Sim, eu tenho que me preparar logo. Sabe como é, fala em licenças. Ah, tudo bem, então. Boa aula. Tchau. Poxa. Ai, espero que um de vocês ganhe, pelo menos. Porque se for mais alguém de outra turma, eu vou ficar muito, muito chateada. Hum, tomara, né? Eu tô me sentindo mal por você, mas vamos pensar em alguma outra coisa, beleza? É. Olá, gente, como vocês estão? Professor, ai, que bom que você tá aqui. Eu queria falar com você. Hum? Não tem como eu entregar minha redação agora, não? Bem, não, porque eu já até escolhi o meu favorito. A pessoa que vai ganhar o prêmio já foi escolhida, na verdade. Ai, minha perna tava doendo. E quem é a pessoa que você escolheu? Bem, foi o Guilherme, porque a relação sobre as flores do Japão que ele escreveu... Nossa. Ficou maravilhosa. Flores do Japão? Eu não sabia que ele gostava do Japão. Ele não gosta do Japão. Professor, flores do Japão, essa aí é a minha redação. Como assim? Senhorita Amélia, isso é uma acusação muito grave. Afinal, ele entregou a redação e dava com o nome dele. As flores do Japão, quem descreveu foi ele, não a senhorita. Mas, mas foi eu que escrevi, eu tenho certeza. Deixa eu dar uma olhadinha, por favor? Não, isso é contra as regras. Eu tenho que ir agora. Eu tenho que selecionar ele como vencedor da competição desse mês. Vencedor? Sim. Ele vai ganhar? Exatamente. Vai. Hã? Você ouviu isso? Eu não acredito, mas ele nem gosta de coisas, tipo, do Japão, nem nada. É verdade. Ele, ele roubou a minha redação. Hã? Flores do Japão, é tão, é tão óbvio. Ele não faz essas pesquisas, ele não quer saber de outros países. Ele, ele foi na minha casa hoje. Ele deve ter pego a minha redação no meio dos meus trabalhos e entregado pro professor. Há pouco tempo ele me falou que ia fazer uma redação sobre carros. É, e ele, pelo visto, não fez redação nenhuma. E pegou a minha, colocou o nome dele e agora ele vai ganhar o meu prêmio. Mas ele não é seu namorado? Ele era meu namorado. Um namorado não faz esse tipo de coisa. Bem, a gente tem que dar um jeito, ele não pode ganhar esse prêmio. Isso é injusto. De jeito nenhum. Eu concordo com você. A gente tem que dar um jeito de expor ele, mas como? É a nossa palavra contra dele. Como que a gente vai fazer? E ainda por cima o papel tava com o nome dele, né? O professor não acredita na gente. É verdade, a gente tem que dar um jeito de fazer ele confessar. Vamos pensar num plano. Hum, bem. Ele é bem burrinho. Talvez se você tentar conversar com ele, ele fale alguma coisa, sabe? É, boa ideia. E eu vou ficar atrás, eu gravo e pronto. Se ele confessar, aí nós temos as nossas provas. Então, Guilherme, hoje eu acabei me encontrando com o professor e ele disse que você fez uma redação sobre flores do Japão, alguma coisa do tipo. Pode me contar mais sobre isso, tipo? É porque minha mãe, ela é muito interessada nessas coisas, sabe? E ela queria fazer um chá pra ela, sabe? Eu não sei. Porque ela gosta muito de chá, ela tá meio doente. Eu acho que essa coisa de flores do Japão aí também funciona, sabe? Principalmente um chazinho bonitinho pra ela. E aí? Então, me conta aí sobre a sua redação. Ah, é... Bem, a minha redação... É... Eu, na verdade, peguei ela pronta. Ela não é minha, não. Hã? Como assim? Você pegou ela pronta? Caraca, que maneiro. É, eu sei, né? É... Claro que eu não ia me esforçar numa redação estúpida como essa, mas... Ganhar um prêmio de graça... Eu... Eu acho uma boa ideia, né? Que custa tentar. Ah, é verdade. Eu... Eu concordo com você. Mas... Como é que você pegou isso pronto? Ah, é segredo, né, cara? Não vou te contar. Mas eu tenho certeza que eu vou ganhar. A redação tá muito boa. E a pessoa que fez falou que não tem erro nenhum. Você acha mesmo que eu ligo pra flor do Japão? Infelizmente, não. E a tua mãe vai ficar sem o chazinho dela. De boa, de boa. Só ir pra algum tipo de médico. Tá bom, tchau. Tchau! Deu certo. Amélia, pode vir. É, eu tô saindo daqui. Eu não acredito. Ele é mesmo tonto. Ele falou tudo. Tudo que a gente precisava ouvir. Ele... Ele caiu direitinho, que nem um pato. Ah, como era de se esperar. Ele se acha tão arrogante e tão esperto por ter conseguido roubar a minha redação. Vai ganhar o meu prêmio. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu vou tomar o prêmio dele. Vamos agora. Eu não aceito isso. Isso é uma injustiça. Exatamente. Então, o que você tá fazendo aí? Peraí, eu tô colocando não. Não é essa tab aqui, não. Não olha aí, não olha. Tá, você tá fazendo coisa de compra? Banco? É, o banco tem mais parte. Peraí, daqui é vírus. Ahn... Ahn... Deixa eu ver esse trabalho aqui também, não. Não olhe minhas mensagens, né, pessoal? Tá bom, tá bom. Não, não é isso. Não, peraí, não. Roblox não. Fecha o Roblox, menino. Ah, se eu quiser, sem querer. Então fala aí, o que você vai fazer? Pronto, eu vou aqui hackear o sistema da escola, que eu sei muito bem. Sabe os microfones do auditório, do ginásio, da escola inteira? Eu vou hackear, assim podemos conectar o telefone e transmitir o vídeo. Ah, você é incrível. Eu não acredito. E aí ele vai perder o prêmio dele logo depois de ter ganhado. E a escola inteira vai saber que ele é um grande mentiroso. Ai, a vingança é realmente um prato que se come frio. Muito, muito obrigada. Eu tô muito feliz agora. Bem, menino Guilherme, a qualquer instante eu vou começar a apresentação. Eu consegui dar uma olhadinha na sua redação. E aí, você gostou? Impressionante. Eu não sabia que o menino tinha um talento pras palavras assim. É, não sei. Bem, já era de se esperar. Você tem outras notas muito boas, mas em inglês sempre foi... É porque dessa vez eu me esforcei muito, sabe? Eu não sei se tem pra reparar, mas eu demorei muito tempo pra fazer essa redação. Coloquei muito pensamento nela. É, deu pra ver. Deve uma pesquisa muito aprofundada. Você foi o garoto que escreveu mais na redação. Ah, sério? Que impressionante, né? Sim, realmente impressionante. Bem, não fique nervoso. Eu vou lá no palco agorinha fazer o discurso de apresentação e então trazer o seu possível prêmio. Será que você ganhou? Se faz, não. Tá bom, tchau. Ai, eu tô meio nervosa. Quero ver se eu vou ganhar ou não. Imagina que eu ganho com o trabalho roubado. Então, todos os alunos e pais e professores que estão aqui, viemos anunciar o vencedor do trabalho de redação de inglês desse mês. Mês passado, tivemos a menina Mariana Yudinipop vencedora e no mês retrasado, Nikonipop também venceu. Agora, dessa vez, venho aqui anunciar que o vencedor desse mês é... Todos ansiosos. O menino... É o menino. Fala, fala. Sou eu, sou eu. Não, não, não. Guilherme, da turma 3, que escreveu sobre flores do Japão. Vem aqui, Guilherme, buscar o seu prêmio. Você tem algo a dizer? Você pode ficar aqui no microfone. Ai, mas eu não quero falar. Eu faço um discurso. Vem, faça um discurso. Use as suas palavras bonitas que nem você usou na sua redação. Ah, bem, mas eu não consigo. Tá aqui o documento dizendo que você é o vencedor. Eu ganhei. Nossa, muito obrigada. Eu tentei muito. Vai ali no microfone. Não, não, não. Vai ali no microfone e faça um discurso mesmo. Mas eu não tenho nenhum discurso. O que eu falo? Vem, você deveria ter preparado. Eu tenho certeza que dentro do seu coração tem umas palavras muito, muito bonitas pra dizer a todo mundo o quanto você se esforçou. Ah, tá aqui as rosas. Um segundo. Isso, isso. Essa é a rosa vermelha. Ok, muito... É essa a rosa. Muito obrigada. Vai lá pra cantinho, vai. Vai pra cantinho. Eu sou alérgico. Você tá muito alérgico. Vai pra lá. Ai. Então, menino Guilherme, então aqui é a sua... Eu sou alérgico ali. Não importa. Tamaquia as suas rosas vermelhas por ter sido vencedor do discurso. Ah, porque, claro, eu fiz uma redação de flores do Japão, né? Exatamente. Você merece umas flores. Agora pode fazer o seu discurso. Mas é só no Japão, né? Tá todo mundo esperando. Não, são de Brookhaven. Pode fazer. É muito... Testando. Um, dois, três. É. Eu me esforcei muito, né? Me conta isso, pessoal. Peraí. Peraí. O que é que é isso? A minha redação... O que é que é isso? Alguém desliga isso. Não é minha, não. Isso é tudo mentira. Ah, esse é o menino Guilherme? Caraca. Claro que eu não ia me esforçar numa redação estúpida como essa. Como assim? O que que tá acontecendo? Ele copiou de alguém? Eu não acredito nisso. Isso é horroroso. Como ele pode? E ainda ganhou. Eu ainda dei flores para ele. Que absurdo. Que absurdo. Tira o prêmio dele. Tira o prêmio dele, professora. Bem, isso que eu acabo de ouvir... Não, não. Aquilo era tudo mentira. Um absurdo. Como é mentira ser a sua própria voz? É editado. É edição. Devolva as flores vermelhas e devolva o documento. Você não é o verdadeiro vencedor da redação desse mês. Eu sou sim. Não. Plágio é um crime muito, muito sério. E você roubou a redação pronta de alguém. Você vai ficar com zero na sua nota. Não. E eu trarei os seus pais aqui para ver a sua possível suspensão do colégio. Suspensão não. Por favor. Por favor, não. Ai, que raiva. Quem fez isso comigo? Eu realmente me ferrei. Eu não devia ter roubado a redação da minha namorada. Agora ela provavelmente me odeia. Eu me arrependo muito. Olha só como ele está chorando. Ele realmente mereceu isso. É. Muito bem feito. Agora ele vai trazer na aula de... De inglês. E pode ser suspenso da escola. Isso que é bom. Todo mundo que comete plágio merece levar um fim desses. Sério? É verdade. E eu ainda não acredito que era amigo dele, hein? E eu era namorada dele. Ele fez isso comigo. Imagina o que ele faria com outra pessoa qualquer. Ai, meu Deus. Eu nem acredito nisso. Olha as lagrimazinhas de crocodilo. Ele acha que eu vou me emocionar. Ele é um mentiroso. Mas agora ele não ganhou o prêmio. E teve o que mereceu. Exatamente. A justiça foi instaurada. Agora a gente pode ir embora, né? É. E por isso que devemos sempre ser honestos. Principalmente com amigos. Exatamente. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau. Like galerinha ou like mesmo inscritos? Like galerinha ou like mesmo inscritos? Oh, yeah. Um beijo pros inscritos que participaram e pros que estão assistindo. Um beijo pro José e pra Tatá, que ajudaram a gravar o vídeo. Bye, bye.